Eu sei que não vou querer mais E vou querer mais Onde é o meu lugar? Alguém se disse, isso não é pra mim E não posso nem sonhar com os passos que darei Eu posso sim, eu posso sim, baby Ao que eu estou de deixar tudo isso aqui? Alguém se disse, isso não é pra mim Pra esperar o seu fim O que deseja dizer Se eu me comprei Se espera o que eu escolhi Ele é o que te ver Eu vou invadir Não tente impedir Nem pensar que não vou querer mais Eu quero e vou querer mais Eu quero e vou querer mais